Olá galera, tudo bem? Nós estamos aqui junto com o Carlinhos, diretor da Liga ABC, querido Carlinhos, que acho que a maioria dos tênis do ABC conhece, que cuida da nossa diversão aí com tanto carinho, está em parceria com a gente nessa nova fase que a gente está querendo criar, agregar ao tênis aqui no ABC, uma Copa Interclubes, que vai ser através do nosso patrocinador Master Copa Natos, onde nós estamos em uma integração muito bacana com o apoio da Liga ABC e a gente quer fortalecer que o pessoal que movimente o tênis na ABC através das duas parcerias aqui. Bom dia a todos, estamos prestigiando e convidando todo o pessoal da Liga ABC para participar desse novo evento que vai agregar muito para nós. Obrigado. Pessoal, fica ligado aí, depois no nosso canal, no nosso Facebook, para poder ver o nosso programa semanal. Lá você vai ter a primeira entrevista do nosso programa, vai ser justamente com o Carlinhos da Liga ABC, e para contar um pouquinho dessa história, de como funcionou a Liga, como iniciou essa parceria para poder fazer um movimento um pouco maior aí na nossa região. Isso aí, até segunda-feira que vem às 8 horas, a gente vai ter que programar ao vivo através do nosso canal do YouTube. Assistam pessoal, abraço!